Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal do YouTube. Aqui quem fala é o Júlio Batiste, eu sou autor de diversos livros na área de informática e criador do site juliobatiste.com.br, a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Aqui no nosso canal do YouTube você encontra novos vídeos todos os dias com aulas relacionadas à informática, sobre os diversos assuntos que estão listados aí na tela. E esta aula é mais uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do ActiveDirect. A nossa formação completa e continuada em Windows Server. Toda semana, sem exceção, tem novas aulas lá dentro do ambiente do curso. Já são mais de 300 aulas disponíveis, muito conteúdo, com teoria, com prática, tudo bem detalhado. Não deixe de conferir nesse endereço aqui e no final dessa aula de demonstração tem mais informações. Vamos então a mais uma aula sobre o Windows Server e ActiveDirect. Olá alunos, aqui é o professor Leonardo Duarte. Nessa aula vou mostrar como clonar as máquinas virtuais para atender este curso, ok? É importante você prestar bastante atenção e ver que o processo é muito, mas muito simples, ok? Então vamos lá, aprenda como clonar as máquinas virtuais neste momento, ok? Let's go! Agora que nós executamos o sysprep nas máquinas e as máquinas desligaram, agora chegou o momento de a gente clonar a máquina, tá? Antes de a gente fazer a clonagem, eu quero explicar um negócio muito importante. Como é que, na vida real, na prática, geralmente quando você, depois que você faz o sysprep, tá? Você executa o sysprep na vida real, geralmente você utiliza um software de captura de imagem. Esse software pode ser o Ghost, Esse software pode ser o WDS da Microsoft e tem vários outros. Inclusive no WDS, temos um curso sobre o WDS. Então, se você é assinante da nossa plataforma, existe um curso WDS disponível para você, onde eu mostro todo o processo de fazer deploy de sistema operacional via rede, esse processo todo. Então, o que acontece? Geralmente, depois do passo do sysprep, você utiliza um software de captura, salva isso em algum lugar, o Ghost, você pode salvar no HD externo, na rede, o WDS, ele salva na rede, e depois que você salva, você vai e dispara isso para as máquinas, as máquinas do mesmo fabricante, do mesmo modelo. Então, você tem a imagem aqui, você tem a imagem, captura a imagem, aí você vai voltar a imagem nessas máquinas. Tem várias maneiras de você voltar a imagem. Geralmente é assim que funciona o processo. Beleza? Aqui no curso, eu estou clonando aqui pelo VM, porque a máquina já está com o sysprep, eu não preciso capturar a imagem, o VM vai ser meu software de captura, porque o VM já vai clonar a máquina para mim do jeito que ela ficou, do jeito que eu deixei. Então, nós vamos clicar no botão direito aqui, vamos clicar aqui em Manage, e vamos clicar aqui em Clone. O VM vai abrir esse assistente aqui, você vai clicar em Avançar. Vamos falar com ele, eu quero clonar a máquina no estado atual da máquina. E aí, pessoal, aparece duas opções, que é importante eu explicar. você tem o que nós chamamos de LinkClone e o FullClone. O LinkClone, o que ele faz? Ele cria uma nova máquina virtual, mas ele cria o LinkClone, ele cria uma nova máquina virtual, ele clona essa máquina aqui para uma nova máquina virtual, só que nessa máquina virtual ela está linkada a essa máquina aqui. Então, se você remover essa máquina aqui, essa máquina vai parar, tá? É apenas um link, é uma nova máquina linkando, fazendo referência àquela máquina que você fez. Qual a vantagem do Link? A vantagem do LinkClone é que você ocupa menos espaço, tá? Então, aqui, ó, requer menos, aqui, ó, requer menos espaço de disco, tá? Eu sempre utilizo a opção do FullClone. O FullClone, ele cria uma máquina virtual nova, baseado nessa, só que ele não é dependente dessa. Então, ele cria uma máquina virtual toda do zero, com arquivos diferentes, disco diferente, tudo diferente. Os arquivos são diferentes. O conteúdo é o mesmo, mas os arquivos são todos diferentes. Então, eu gosto sempre de usar a opção do FullClone. Essa que eu vou utilizar aqui, porque eu tenho disco suficiente no meu HD, para poder fazer um FullClone, tá? Então, eu vou escolher essa opção, e vou dar um nome para essa máquina, né? E aí, nós vamos colocar o nome dessa máquina, o nosso primeiro servidor que nós vamos montar, que vai ser o servidor do AD. então, nós vamos pegar aqui o nome dos nossos servidores do AD. Ok, estamos na nossa planilha, nós vamos montar o nosso primeiro servidor do AD. Então, vai ser essa máquina aqui, ó, o LabAD01 Estados Unidos. Vamos clicar aqui, vai ser esse o nome que nós vamos dar, LabAD01-EUA de Estados Unidos. Pronto. Ele vai demorar, porque ele vai copiar a máquina inteira. Aqui está indo rápido, porque eu tenho um disco SSD nessa máquina, então, ele vai rodar em cima do SSD, o SSD é mais rápido, né? Então, a gente vai, você vai perceber que esse processo, ele é bastante rápido. o objetivo é que você faça isso também na máquina com o Windows 10. A gente vai fazer o mesmo processo na máquina com o Windows 10. Vou esperar que ele acabar e a gente comece do Windows 10 também. Beleza? Ok, pessoal, você deve, agora que terminou do Windows 7, veja que ele vai criar uma nova máquina aqui, ó, aqui. Essa já é uma máquina para o Windows 7. Eu vou clonar agora para o Windows 10 e você vai ter que fazer esse processo repetidamente para todas as máquinas que você for utilizar no curso, tá? Estou fazendo de duas. Então, o objetivo dessa aula foi mostrar o processo de clonagem, como é que você vai fazer a partir do template, ok? Então, na próxima aula você vai aprender como, agora, na próxima aula nós vamos inicializar as máquinas e você vai ver, vamos dar continuidade aí na parte de configuração das máquinas para o nosso curso, ok? Te vejo na próxima aula, um grande abraço, até mais, valeu! Agradeço por ter assistido o vídeo até o final e lembrando sempre que todas as videoaulas, todas as lições sobre o Windows Server estão disponíveis na playlist que pode ser acessada através deste endereço aqui. Clicando aqui você vai ter acesso a centenas de vídeos desde o vídeo número 1. Lembro também que essa aula é uma demonstração da nossa, uma aula de demonstração da nossa Universidade do Windows Server e do Active Direct. É um curso com acesso vitalício, atualizações permanentes, já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Mesmo que você não saiba nada de Windows Server, esse curso foi feito para você, pois vai desde os fundamentos teóricos, instalação, configuração, administração, tem aulas do Server 2012, 2016, 2019 e quando lançarem novas versões a gente vai desenvolver aulas e colocar lá dentro. Toda semana tem aula nova, tá? Existem milhares de vagas, gente, milhares de vagas em aberto no mercado de trabalho para profissionais que dominam o Windows Server e o Active Direct. Faltam profissionais nessa área. E o curso que pode levar você do zero ao profissional por um preço muito em conta que você pode acessar através desse endereço aqui é essa nossa universidade do Windows Server e do Active Direct. Tá legal? Dá uma olhadinha lá, somos em quatro autores, sempre desenvolvendo novos conteúdos e colocando lá dentro. e se você tiver um tempinho para me dar uma ajuda aqui no canal não esquece de clicar no inscrever-se para se inscrever aí no canal. Se tiver dúvidas, sugestões, críticas, comentários, achou um erro no vídeo, quer relatar, quer elogiar, quer criticar, usa por gentileza o campo comentários que está abaixo do vídeo. Pode demorar um pouquinho que são centenas de comentários todos os dias, mas eu respondo todos pessoalmente. e me ajude a divulgar essa série de vídeos de demonstração do Windows Server compartilhando o endereço do vídeo, o endereço da playlist através das redes sociais. Quanto mais compartilhamento, mais acesso, mais lições gratuitas eu trago aqui para vocês. Valeu e agradeço pelo teu tempo e pela tua atenção e até a nossa próxima lição.